Você é tão forte, eu vou subir de barco, eu sou uma copia Abre que existe uma atração De roca, de marco e de marco, de marco e de marco Você é tão forte, eu vou subir de barco, eu sou uma copia Abre que existe uma atração A questão será real, eu sou uma alma Tira lentamente, a mente nos faz acreditar O lugar é que tentá-los viajar A pesquisa que está no sol Abre que existe uma atração Abre que existe uma atração Se é utopia ou não, não a afirmação Azoa, é onde o amor É onde o amor foi E se é paradeira aparece ela no lado pra quem amarrar Pra quem amra o samba mas que me fez desde tu agrada E construiu a entrepreneurial Se س要 for deianos Percebeu o lugar a 생각ada Pra quem amra o samba Mas que me fez Coimbra ou lenha e construiu a minha história